Lourão 4 de setembro, sai reflexão da Estudante Cira, onde compreende o sentido Rússi Ucun Rascican. Secretário de Estado do Ensino Secundário-Zeral no Ensino Técnico-Vocacional, Atokestal-Nê, a fã participa a celebração Lourão 4 de setembro e a Escola Secundário-Zeral 4 de setembro, Untaed, 4ª-Nê. Tio Domingos Lopes Lemos, Estudante Cira, precisa a reflexão da Cira-Nia-An, onde compreende o sentido Rússi Lourão 4 de setembro, INB Rússi Lourão-Nê, Timor-Leste, Reta-Nia-Independência. A situação que é mais difícil de ter, Rússi Lourão-Nê, Reta-Nuco-Rascican, e o resultado do consulta popular, também damos que os estudantes de Cira-Nia-An, para atender a Cira-Nia-Velé, e daí damos reflexão da Cira-Nia-An, até que o sentido do dia 4 de setembro, atolore o resultado do dia de Luba Estudante Cira. Mas que já tem, por exemplo, a Cira-Nia-Velé participa no processo de votação, na consulta popular, mas que a Cira e a história de Luba Estudante Cira-Nia-Velé, atolore o resultado do Cira-Nia-Velé, e o professor Cira-Nia-Velé, o nacionalismo e o patriotismo, até a situação de Luba Estudante Cira-Nia-Velé, Também temos que a Cira-Nia-Velé, para atender a Estudante Cira-Nia-Velé, o foco de Luba Estudante Cira-Nia-Velé e a Bambarua se desenvolveu, decretando a Cira-Nia-Velé futuro e a Raida. Lourão, 4 de setembro, a Nessa Lourão anuncia o resultado da votação e a Tinaria Unidade do Cia-Senor licenciou, mas bem-vindo a Lourão-Nê, o governo de Lá-Rá-Ló celebração, mas que Lourão refere a Tamaona Badala-Ronudo-Restão-Lima. Lamberto da Silva, Xiamen.